E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Dessa vez eu vou estar trazendo um vídeo sobre uma missãozinha nova que acabou aparecendo Pra você ganhar umas poções aí na faixa, uns revivir também aí na faixa E cara, essa missão é super simples, né? Nesse caso eu estou passando aqui pra vocês o vídeo já editado Aí as habilidades dele, né? Bem tranquilo de passar Passa de 2K, então você pode passar com ele até com cara de 2, 3 estrelas Você consegue derrubar Passando aqui bem rápido Mostrando aqui pra vocês o que é que ganha Vou dar um pause aqui, ó Poção de saúde nível 3, né? Poção de saúde nível 3 de aliança, né? Você vai ganhar 3 mil pontos de sangue, né? E 750 pontos de saúde, né? Uma poção de nível 2 Essa é a primeira vez que eu exploro, né? Até que a frente da missão seria essa, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu passar Vou botar mais pra frente o vídeo Segue adiante aí A equipe que eu usei Tranquilo Essas são as recompensas que a gente vai ganhar, ó Ao longo do processo Né? Bem Bem de buenas Show Beleza E aí vamos lá Jei de T, ó No caso Eu vou só trazer pra vocês os chefões, né? No caso aí é o Yundu O Yundu, né? Eu já fiz o cortezinho aqui, ó Não chega a 3K Bem tranquilo também São basicamente os mesmos nós Então assim Você não tem muita dificuldade A caban fez de uma maneira que você não Pra você não ter Nenhum tipo de problema Na hora de passar essa missão E você poder garantir aí O máximo de poção possível E de reviver Eu particularmente acho que Que a caban tá Tá dando muita colher de chá Né? Pros jogadores, assim Não sei Muita, muita poção Que você pode acumular aí Ao longo dessa semana Né? Eu acho que vai ficar uma semana aí Ó Já ganhei outra de 3.750 Um negócio desse vale Vale muito a unidade E a dica é essa, ó Aqui, ó Acabei pegando carnificina também, né? Tranquilo E E é isso, assim Tipo A dica seria Se você tem unidade Pra fazer essas missões aí, né? Faça Porque vale muito a pena Fazer essas missões aí De poção Né? Aí eu concluindo, ó 100% explorado O que que ganha aqui, ó? Vou mostrar aqui um detalhe, ó Eu ganho reviver de 40, né? Pro centro de saúde Aí ganha Uma poção de saúde aí Nível 4 2.700 Aí você ganha uma poção de saúde De aliança nível 3, né? E você ganha reviver Equipe de aliança nível 2, né? E aí no final Você ganha também Uma poçãozinha de 3.000, né? Pra missão de aliança Pô, isso aqui é Muito bom, muito bom Vou aproveitar Vou fazer os 3, inclusive Nessa missão Salões de cura, né? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Eu vou ficar trazendo aí Vídeos diários aí pra vocês Vou tentar E se você gostou desse vídeo aí Dá um joinha Clica aí no gostei E é nóis Vou ficando por aqui Um abraço aí E valeu! E valeu!